São Búnegar São Búnegar Canta aí, vai! Sem seu carinho, amor Já não importa quem errou O que passou Passou Eu sou o Júlio de Bá Só o meu melhor Valeu, gravando Junto a gravações Marcos Cita Veste os olhos Já não vê passar o tempo No papel de você Anjo, bom amor perfeito No meu peito Sem você não sei se ver Então vê Que eu conto os dias Conta as horas já te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os mundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amamos Te querendo O coração quer te encontrar Isso também E nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Prepara pra cantar Abre o coração Canta pra mim, vai! Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vê Eu conto os dias Conto as horas Já te ver Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Não sei viver Então vem Continua lá embaixo Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te amamos Te querendo Meu coração Vá! Então Eu não consigo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Prepara pra decolar Cabeça no céu Sai do chão Não vou saber Me acostumar Sem suas mãos Pra me acalmar Sem seu olhar Pra me entender Sem seu carinho Amor Sem você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou Então vem Eu conto os dias Conto as horas Já te vejo Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem ouvir Sem você O vento faz um derrubo No seu cabelo Acostumado Acostumado Com o meio Rolado Acho que o passe é Do seu sapato O som Dela desceu A janela já tá lavada Entre dela Mas eu Vambora Simbora Mas eu Vambora 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 Acho que o passe é do seu sapato Dona minha mata danada O santo dela desceu A janada tá lavada Simbora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Eu deixarei a areia A coberta de você O seu cabelo enrolado É de cacho de temer Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu Vambora aí Vambora mais eu 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 Simbora! Tapa do novo Grite se quiser gritar Tame lá na tinta Vambora mais eu 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 Eu venho aqui para mostrar Toneladas de desejo O cheiro dessa timbala No caminho dessa timbala Vem ver valera O som nos levar De Paragona é pra lá MC camara Vem ver valera O som nos levar De Paragona é pra lá E a galera Sai do chão Vamos ver Leva, leva, leva 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 Segura aí, segura aí Vamos organizar Bastiu, bastiu, bastiu a banda Lá em Salvador A gente faz o seguinte Na hora do refrão Tô maluca, diga aí Sua doja Olha, na hora do refrão Eu quero todo mundo fazendo Com calor, com calor, com vontade E leva, leva, leva Leva, 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 leva Leva, 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 leva a lote de mal Leva, 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 leva Leva, leva, leva a lote de mal Leva, 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 leva Jora, Luciano! Junto a gravações Parcita Eu venho aqui para mostrar Toneladas de desejo Chega com essa balada Do caminho dessa debalada Vem, vale, pros homens da bar Diva, leva, leva a lote de mal Vem, vale, pros homens da bar Diva, leva, leva, leva a lote de mal Vem, vale, leva, leva a lote de mal Leva, 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 leva a lote de mal Tô feliz aqui, ei Ei, com dinheiro sem te ver Ei, meu filho em bebê Ei, ô Ei, tô feliz aqui, ei Ei, com dinheiro sem te ver Ei, meu filho em bebê Leva, 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 leva a lote de mal Leva, 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 leva a lote de mal Leva, leva, leva a lote Leva, 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 leva a lote Ei Ei Vai baixinho, vai baixinho Eu quero ver se vocês vão conseguir descer No meio dessa multidão toda agora Eu quero ver as cabeças lá embaixo quando eu mandar Quero ver você descer Você subir, sobe, se remexer Luz da galera, luz da galera, luz da galera A cabeça eu quero ver no chão Um, dois, quero ver você descer Desce, você subir, sobe Se remexer, nesse barco que eu quero Quero ver você quebrar Até o chão, até o chão Nessa canção, vamos nessa, juntos jura aí Segurou! Isso aqui também é capital de forró Campina Grande não é a capital do Paraíba Mas aqui é a capital do forró também E só tem gato aqui em Campina Grande Opa, é isso, rapaz Diminui o andamento aí, Bugatti Exclusividade Sua paixão, por que só você não foi Amor no meu coração Um amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar tudo com o meu, você jamais vai encontrar Amar tudo com o meu, eu sei que ninguém vai te amar � Morro no meu, você jamais vai encontrar Amar tudo com o meu, você jamais vai ter que amar Morro no meu, você jamais vai perder Morro no meu, você jamais vai ter que amar Morro no meu, você jamais vai ter que amar E a cabeça vai no chão de novo? Vocês vão aguentar a madeira que a gente veio trazer pra vocês aqui, lá de Salvador? Quero ver você descer, você subir, se remexer, nesse mal que eu quero, quero ver você quebrar Até o chão, nessa canção, meu babado novo subiu! Junta gravações, igual a cita Viver, viver, viver como ela sabe mexer Viver, 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 viver como ela sabe mexer Cita que vai, viver, 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 viver com ela Viver, 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 viver... Música Yeah Hã... Hã... Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que eu cresci, você quer me namorar Não vou acreditar, teve com o seu amor Que só quer me iludir e enganar, isso é calor Mas pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar Você me olhar, me olhar Olha o que perdeu, criança cresceu Bem feito pra você, agora sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais Nunca mais, nunca mais Bapapê, 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 baby Bapapê, 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 baby Bapapê, 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 bapap A criança cresceu, pensei que pra você é Agora eu sou mais eu, isso é pra você aprender Sai do chão, sai do chão, sai do chão Segurou, essa é a minha versão, está espalhada por todo o Brasil Eu como loira que sou, fiz uma parte dessa música para vocês Especialmente pros safados dos homens Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu tava meio gorda pra você, mas Agora emagreci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Vocês são os descarados, sem vergonha se acalou E pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar Você me olhar, você me olhar Baba alho se perdeu, criança cresceu Bem feito pra você é, agora eu sou mais eu Isso é pra você, a peneira nunca mais Subiu Campina Grande, sai do chão Baba baby, baba baby, baba baba baby, baby Baba baby, baba do novo Baba baba baby, baby Baba daddy, baby, baby Baba baby, baba do novo Baba baby, baba de novo meu querido, você mora em meu coração obrigada, é o grande chefe do Maceió Fé e vamos dançar pra te expiar solta a voz eu sou a volta eu sou a volta pra te encontrar eu sou a volta eu sou a volta eu pulo eu pulo seu muro Faço o que quiser de brincadeira Carroça no céu, selva branca Vira ser o carro estrela, a novidade E que o mundo seu fundo é a saudade Por que não dizer, posso ter reto? Maranhinho no copinho esperando Quero ouvir as vozes de vocês, convida a mim Quanto mais desejo Quanto mais sorvete, quero o seu calor Quanto mais desejo, amor Quanto mais desejo, quero o seu calor Quanto mais sorvete, quero o seu calor Faço o que quiser de brincadeira Carroça no céu, selva branca Eu vi nascer em cada estrela, a novidade Vim que o muro do seu mundo era a saudade Por que não dizer, posso ter reto? Maranhinho no copinho esperando Sai do chão, sai do chão, sai do chão Quanto mais sorvete, quero o seu calor Quanto mais sorvete, quero o seu calor Quanto mais sorvete de amor Quanto mais sorvete quero Seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero Seu calor Quanto mais sorvete Amor, como é que eu posso te esquecer Sem toda canção que toca muito pra você Quantas vezes eu pudei, mas não me sinto Meu coração insiste em você Te amarei preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos que eu amo Minha vida sem vocês não faz sentido Você me acostumou com seu calor Você me acostumou com seu carinho Abraços e beijinhos que eu amo Minha vida sem vocês não faz sentido Sai do chão! Sou um peixinho fora d'água sem gober E não demore, volte logo, venho e terei Sume por que, venha a viver Minha alma gêmea você Sou um peixinho fora d'água sem gober E não demore, volte logo, venho e terei Sume por que, venha a viver Minha alma gêmea você Abraços e beijinhos que eu amo Amor, como é que eu posso esquecer Sem toda canção que toca a mim pra você Quantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insistiria e dizer Te amar é preciso Vocês me acostumaram com carinhos Abraços e beijinhos que eu amo Minha vida sem vocês não faz sentido Você me acostumou Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos que eu amo Abraços e beijinhos que eu amo Minha vida com você faz sentido Espere, deixa acabar o negócio Dá no chão! Vai! Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, venho e terei Sumiu por que, venha a viver Minha alma gêmea você Sou um peixinho fora d'água sem você E não demore, volte logo, venho e terei Sumiu por que, venha a viver Minha alma gêmea você Eu vou jantar minhas calças que tão caindo aí E você fica comendo a percussão Nino Bala, Durval Luz Salve, salve! Sérgio Rocha! Alegria! Se tem marinha aí Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou me divertir Se tem marinha aí Eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que tristeza Tô com o seu de mal pra valer Tô com o seu achado agora no fim da sua vida É festa, é caramba Tô com o seu de mal pra valer Tô com o seu achado agora no fim da sua vida É festa, é caramba Eu quero ver o meu nego mexer, vai lá Vamos balançar, vem a babadear Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe pra gente, vem comigo, vem amar Eu quero ver o meu nego mexer, vai lá Vamos balançar, vem a babadear Seja de frente, de lado ou de banda Esse som mexe pra gente, vem comigo Esse menino quando passou eu não me fale Esse menino quando passou eu não me fale Ai, 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 ai Se tem marinha aí Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou me divertir Eu já tô meu amor Se tem marinha aí Eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que a tristeza Tô com o santo e balde E sua salva na luz É festa, é carnaval Tô com o santo e balde E sua salva na luz Vem dançar na areia e que balde novo E a menina quando eu passando no bar 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 E eu devo mexer, vai lá Vamos balançar, vem a papadear Seja de frente, de lado, de andar Vem dançar, vem comigo, vem me amar Eu quero ver o primeiro, deixa eu ir lá Vamos balançar, vem a papadear Seja de frente, de lado, de andar Vem dançar, vem dançar, vem com a gente Sai do chão aí Esse menino quando eu passando no bar E a menina quando eu passando no bar Essa menina quando eu passando no bar E a menina quando eu passando no bar E a menina quando eu passando no bar A alegria! Segurou E aí, tudo bom? Tudo beleza contigo, cara? Tudo em cima aí, ó E atenção, o nome dessa música que eu vou cantar é Mulatê do Bundê E ela tem esse nome Porque tem um negão aqui na banda Que tem uma bunda, ô, desculpe Que tem um bumbum Mas sem querer, hein, gente Eu quero convidá-lo aqui ao meio do palco Sérgio Rocha, no centro Mas não seja tímido, não Meninas! Vocês querem ver por que ele é o Mulatê do Bundê? Descosta, descosta Lá vem o Mulatê do Bundê Todo mundo quer ver Todo mundo quer vencer Lá vem o Mulatê do Bundê Todo mundo quer ver Lá vem o Mulatê do Bundê Todo mundo... Aí! Lá vem o Mulatê do Bundê Todo mundo quer ver Delícia, mamãe A manga é de direito E bala se direita Só pede a paquerada Quem quer passar direito A vida é rica Fica na mão Em casa frigideira Fim de música O meu bem Habaiana E a cubana 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 E o labelo Todo mundo quer ver 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 A manga é de direito E bala se direita Só pede a paquerada Quem quer passar direito A vida é rica Fica na mão Em casa frigideira Fim de música Sai do chão Habaiana E a cubana E a cubana E o chão Habaiana E a cubana E a cubana Fim de música E deixe de fricote Que amanhã vou te ligar Pra dançar um short E alguém sabe namorar Lá dentro do boxe Não tire com o teu bota Amor não me pinhar Com firmeza eu vou cagar Terecinha 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 Quero te encontrar na minha Ave Perecinha Terecinha Terecinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Coisa bonitinha E não pense que é prazo Não tire quando eu vou lá Pra ficar em choque O chocante é de bala A mão na buzina Faz pontão e passe Segure-me de novo Acachou e aí Belezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Belezinha Belezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Quem gostou, dê um grito aí Vem cá rapaz Isso aí é um estádio de futebol Eu pensei que fosse a Vila Forró Vocês estão torcendo pelo time Babado Novo Aqui é tudo campeão Quero dizer pra vocês Que a gente vai estar no Patos Fest No Bloco Baikona Um abraço meu amigo Um beijo pra você Me aguarde que a gente vai estar lá em Patos Fazendo o maior show Com fé em Deus Vamos continuar de música Eu quero fazer uma música que eu gosto muito Particularmente porque Eu como única mulher dessa banda Domino tudo aqui em cima Manda em todo mundo E eu quero dizer que todas as mulheres Mandam em todos os homens É isso mesmo Você vive sem mulher Você vive sem mulher Vive sem mulher Tá vendo Tô dizendo Eu mando aqui E as meninas mandam aí Todos vocês Vem meu babado Totô Vem meu babado Vem meu babado Joga gravações Marcita Se tem uma coisa que me deixa parada É brigar comigo Sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não adito É gritar comigo Você só sabe gritar, você só me faz sofrer Você só sabe mandar e grita sem saber Mas é que você não viu, sem meus cuidados de amor Fale baixinho comigo, a sua dona chegou de boa Vem aqui, agora eu tô mandando E meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, agora eu tô mandando E meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Se tem uma coisa que me deixa passar É gritar comigo, sem eu ter feito nada Se tem uma coisa que eu não admiro É gritar comigo Você só sabe gritar, você só me faz sofrer Você só sabe mandar e gritar sem saber Mas é que você não viu, sem meus cuidados de amor Fale baixinho comigo, seu safado Sai do chão Vem aqui, agora eu tô mandando E meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, agora eu tô mandando E meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Você só sabe gritar, você só sabe gritar, você só me faz sofrer Você só sabe mandar e gritar sem saber Mas é que você não viu, sem meus cuidados de amor Fale baixinho comigo, a sua dona chegou Vem aqui, agora eu tô mandando Vem aqui, agora eu tô mandando E meu cachorrinho, a sua dona tá chamando Vem aqui, agora eu tô mandando Vem aqui, agora eu tô mandando Vem aqui, agora eu tô mandando Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui When you know that you know you wanna Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai A galera do reggae Salve, salve Bob Marley Pai do reggae mundial Eu disse I dã Não vai, não vai, não vai Agora é o seguinte Esse é o momento mais sério do show Porque embora a gente tem essa cara de maluco Aqui é todo mundo sério Eu quero todo mundo com as mãos em cima vibrando Vibrando positivamente agora Vamos desejar paz a todos Todo mundo com a mão pra cima vibrando Todo mundo, todo mundo A gente se comprometeu em levar a palavra de Deus Onde a gente fosse fazer show Onde quer que a gente vá, independente dos shows que aconteçam E eu quero dizer a vocês Pode baixar agora, pode baixar Eu quero dizer o seguinte Que Jesus está presente aqui Porque onde tiverem duas ou mais pessoas falando o nome dele Ele está presente, abençoando, protegendo E fazendo sua parte, que é grandiosíssima Obrigada Ele está aqui agora com a minha agenda, todos vocês E eu quero dizer em nome de Jesus Que está todo mundo cheio de paz, coberto de amor Que babado novo veio junto com ele trazer muita alegria E paz pra todo mundo E eu canto essa canção de Bob Marley Que é um louvor Que diz que Jesus vive em todas as crianças E em todas as pessoas Bem que eu me lembro A gente sentado ali Só do lugar Na grama, na terra, sobre o céu Observando estrelas Juntar fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com vocês E comer com vocês E eu não Com os pés De manhã Pisar o chão Eu sei Eu sei A barra quer viver Tudo, tudo, tudo vai dar fé Tudo, tudo, tudo vai dar fé Pra todo mundo Tudo vai dar fé Papado novo também vai dar fé Pra todo mundo Tudo vai dar fé Botou a ferrando Tudo vai dar fé E Luiz que tenta Tudo vai dar fé Pra tudo, tudo vai dar fé Na fran E robô também vai Não, não chores mais Canta pra mim vai Não, não chores mais Não, não chores mais Eu quero ouvir vocês Não, não chores mais Agora vamos cantar em inglês No, no one on the grind Inglês, inglês, inglês No, no one on the grind Yeah No, no one on the grind Vamo No, no one on the grind No, no one on the grind Na bateria, bugue-lo! E eu quase caindo aqui Vamo fazer uma nossa? Quero mandar um abraço especial Peraí, tenho que mostrar isso pra galera Aliás, não é abraço não O negócio aqui é sucesso, rapaz Gente fina é outra coisa É CD Estou vendendo esse CD Por 27 reais Quem vai comprar em minha mão Por uma bacatela de 27 reais Ah, mentira Vou dar de graça isso Acá não tem uns 800 mil e 500 não Pra dar pra galera toda Não posso fazer isso É melhor não dar nenhum Eu quero dar pra todo mundo O CD Lembrando a vocês Que nosso disco mesmo Tá saindo agora Quando é que sai? Agora é novembro, né? Final de novembro Vai ser baratinho Preço acessível Pra todo mundo comprar Esse aqui foi feito pela Nauta Records Uma gravadora massa daqui de Natal Pertinho E assim eu fico muito feliz Mandar um beijo pra todo mundo Pra galera da Vila Forró Pras lojas Rai Disco Que estão vendendo o CD do Babado Você pode encontrar lá se quiser Vê gente Aí, Serginho, na moral Dê aí Aí é sacanagem comigo Alguém dê Eu não quero dar esse negócio não O problema é que eu quero dar pra todo mundo Não pode Tem dois, ó gente Bota no saco, Pimenta Vai ser um menino, um menino Aí, Pimentinha Outra aqui, amor Outra aqui Pomada Ó gente, me desculpa não ter pra dar pra vocês todos, viu? Mas eu queria muito mesmo Poder distribuir CD pra todo mundo grátis A gente não tá interessado em dinheiro nenhum Só o necessário A gente quer que todo mundo escute a música da gente E fique satisfeita e feliz com ela Então, se eu pudesse dar o seu dedo pra todo mundo Quero mandar um abraço especial pra toda a galera da Vila Forró Especialmente pra Luiz Augusto Pra Zito Buarque Mais uma vez, eu quero mandar um beijo pro pai do Maceió Fest Fernandinho Mora no meu coração Muito obrigada por tudo, pela força Mas já chega de falar Que Loura, quando fala demais, se embola no meio do caminho Né? Né não? Vocês são casa a parte Porque eu me embolo toda, viu? Vem, Babado? Vem, Babado? Vem. Obrigado.